Capitão! Presta atenção no que eu estou falando. Você é o macho escroto. Vai rolar muita coisa nesse túnel. Eu faria até treto. Procurando um novo reality pra acompanhar. Chegou a hora da gente começar o nosso experimento. Quem vai pro date? O Globoplay e o Multishow têm um date com você. Todo mundo quer ir, né? Bora! Já te amo, facas! Esse é pra você que sempre chipou os seus amigos na balada. Alguém deu uma arrependida no amigo que trouxe ou todo mundo confia? Um teste de amizade e pegação. O túnel é o chip. Vamos ver quem conhece o amigo de verdade e chipa ele com a pessoa certa. Ai, túnel, por favor! Estou um pouco devastada com o túnel. Por quê? Você sempre ficou com ela? Meu, era só brincadeira! Deu muito spoiler, né? Falou isso? Quando o amigo é bom, a gente faz o test drive antes. Como assim? Quer ver o abdômen? Um programa. Existe amor no fim do túnel. Duas casas. Um brinde pro amor. Um brinde aí. E muito romance. Tá dando um calor. Romance? É isso que o Brasil gosta, meu povo! Senhoras e senhores, o túnel do amor tá on! Túnel do amor. Um novo reality do Multishow que você assiste no Globoplay. Tchau! 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 Tchau!